Olá! Boa tarde! Olha, hoje eu vos queria mostrar como é que nós preparamos o almoço. É muito rápido, poucos ingredientes, sem açúcar e tudo rico em proteínas e muito saudável que vos ajude a controlar o vosso peso e podem comer todos em casa. Vamos começar! Então, agora já misturei todos os ingredientes, como podem ver aqui, e vamos dividir e vamos ver porquê. Vamos dividir em dois, vou por aqui em metade, para fazermos com duas cores, dois sabores, correto? Então, olha, primeiro o sabor, vamos fazer de fórmula 1 de bonilha. Vamos colocar uma. Então, como podem ver, já misturei muito bem a fórmula 1 de bonilha, tem um cheirinho agradável, sem açúcar, como podem ver, nada. E esta já está, esta é a primeira, correto? Então, podem ver, é um pouco amarelo e deixamos. Agora, vamos fazer ao segundo sabor. O primeiro é o fúmula 1 de bonilha, está aqui. Agora, vamos fazer o segundo, que é de café. Então, maravilha, isto também é uma proteína. Isto pode ser um lanche também, podem nos levar antes do treino, depois do treino, é sempre para aqueles que adoram o sabor de café. Três, três, quatro. Se precisarmos, pômos mais. Agora, vamos misturar. Agora, vamos misturar. Agora, vamos misturar. Agora, vamos misturar. Tô pouca vermelha, agora vamos misturar. Próximo vamos misturar frambuiesa congelada, que vem fresco de arenda. e eu vou poder mostrar isso é mais para ter o coração o que é que acham disso? vamos lá a última é um cheirinho de café com banhada o que é que é?